E aí pessoal do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui quem fala é o Henrique do canal Rikinho Games Trazendo mais um episódio da série Orange Sandbox em Renset aqui para o canal Essa é uma série de um jogo 2D que vocês estão curtindo bastante Inclusive eu estou pensando em deixar ela como a série primária do canal Eu vou substituir ela pela série Mine Blocks Tipo, a série Mine Blocks vai passar a ser secundária Por quê? Porque eu vi e analisei que o feedback de Orange Sandbox em Renset Ele está muito, mas muito melhor que o próprio feedback da série Mine Blocks Quem diria, né? Quem diria? Recapitulando aqui galera, na parte 9 de Orange Sandbox em Renset A gente conseguiu matar o segundo boss aqui do game que é o King Mosquito Foi muito fácil matar ele, eu pensei que ia ser muito difícil Mas a gente conseguiu Eu encontrei ele através do nosso anel do caminho, né? Esse aqui Vocês estão escutando um barulho, né? Então, justamente galera, o anel está indicando que aqui em cima de mim já tem um novo boss Ah, mas por quê? Justamente porque eu estou no level 7, galera Eu consegui chegar no nível 7 Inclusive eu já estou utilizando aqui o nosso sabre de luz Eu estava aqui testando para ver se ele é bom, né? E, bem, eu prefiro ficar com a espada do abismo Porque ela é muito melhor É claro, essa daqui também é muito boa Mas a do abismo, ela Ela tem um dano muito melhor Deixa eu sair aqui Eu andei planando um pouco o meu mapa Para ficar melhor para andar Planei um pouquinho, vocês estão percebendo aí E o que a gente vai fazer, galera? É o seguinte A gente está nessa saga, né? De matar boss A gente já matou o Anche Antiguardia A gente já matou o King Mosquitão E agora, nesse episódio Nessa parte 10 A gente vai atrás do tirano Do boss tirano Mas para isso, vamos lá no computador Que no computador Ele dá informações básicas De onde se localiza o tirano, né? O Tyrant Eu acho que é assim a pronúncia Beleza? Eu quero falar para vocês Que a minha casa Ela está em processo de Reconstrução, né? A gente pode falar assim, né? Eu posso falar assim Reconstrução Porque eu vou mudar Basicamente o bloco da minha casa Que é de madeira Eu vou colocar um tijolo branco Porque é um tijolo que Achei muito bonito E eu acho que vai Combinar bastante Eu tenho aqui nossa plantaçãozinha básica Vocês sabem dela, né? Já viram muito dela Mas vamos lá Então, vocês percebem aqui, ó Eu estou mudando Só que, tipo, para conseguir esse tijolo branco Não é nada fácil Porque precisa de lã É justamente lã E... Então eu preciso... Opa, por que eu saí? Espera aí É... Eu recuperei a minha picareta E basicamente As minhas... Ok... É... Ok Deixar tudo recuperado Bonitinho É... E basicamente Como eu estava falando Eu não tenho muita lã É... Claro, eu gastei toda a minha lã É... Fazendo esses blocos Então eu vou guardar aqui Essa pouquíssima lã Que eu tenho aqui Essa pouquíssima lã É... E esse outro aqui Deixa aqui No episódio anterior A gente também Começou a utilizar Essa impressora 3D E justamente Ela serve para você Trocar blocos Por minérios O que é muito bom Muito bom Então Se eu Quero um pack de Solid Que é o minério Mais importante Ultimamente para mim Então eu preciso minerar Basicamente 1250 cobstone Ah... Deixa eu ver aqui É... Eu vou minerar um pouco De cobstone Só para a gente fazer Uma troquinha A gente recuperar O... É... Recuperar o solid Que a gente Acabou de perder É... Por ter recuperado É... As nossas ferramentas Né... Nossa armadura E a nossa picareta Ah, então Pedra é uma coisa Aqui que você Vai encontrar bastante Aqui em Oro Sandbox É... Só... E com jeitinho Agora eu morri Caraca, velho Isso foi perigoso Temos ali cobre É... Cobre Culpe, né Ultimamente eu não tenho Eu não... É bronze Na verdade, galera É... Ultimamente eu não estou Mais pegando bronze Porque... Não há necessidade Mais Eu não careço Mais de bronze E... Beleza Vai deixando aí o like Né... Vai deixando aquele super like Pra apoiar a série Oro Sandbox Enhanced O último episódio Pegou muita views De acordo com a realidade Hoje em dia do canal É muito sim É muita views É... Mas o... É... O feedback em relação ao like Não foi nada bom Tipo... Eu acho que não chegou aos 50 likes Não Então eu preciso que vocês deixam O seu like Assista o vídeo O seu like O seu like Antes de assistir Na verdade Já vai deixando o like Que é importante Demais Uma coisa Eu te falo É muito bom Quando você já Tá muito forte no jogo Tipo... No começo do jogo Você... É fraco Você tipo... É muito fraco Não consegue nem batalhar direito Com os inimigos Mas depois que você fica forte É algo muito bom Tipo... O mundo gira Em offline Eu consegui Farmar um pouco de... De ouro Porque eu quero fazer uma coisa Eu quero ir lá na loja Do... Do Goblin Do comerciante lá Do mercador E... Eu quero comprar algumas coisas Né? Que eu achei interessante Tem lá Tipo... Tem serra elétrica É... Guitarra Então... São coisas Bem interessantes Pra gente tá fazendo Até mesmo nesse vídeo Né? Bem... Vamos voltar lá pra casa Eu acredito que... Matar o... Tirano Pelo menos nessa primeira fase dele Digamos assim Vai ser bem tranquilo Não vai ser nada difícil Então... Assim que a gente Conseguir matar ele A gente vai também Lá no mercador Ver o que a gente pode comprar Acredito que uma serra elétrica É bem da hora Ah... Se eu não me engano Eu peguei... Eu botei um monte de carne aqui Nas fornalhas Ó... Aqui não Aqui ó Então deixa aí Eu já tenho bastante carne ali ó Tá de boa Eu acabei... É... Fazendo esse... Mascotezinho aqui ó Esse pet né A fênix né Um pet E eu tenho outros pets também aqui guardado Ó... Esse aqui que é um... É tipo um... Um coelho galera Esse aqui Ele é bem engraçadinho ó Vou pegar pra vocês verem Só que eu não tenho espaço aqui Não sei onde colocar Ah... Vamos ver aqui Tem o outro aqui também Esses daqui são... É... São tipo... Presente que você ganha Por tá jogando registrado Aí tem isso aqui ó Que é um... Um... Por... Por... Não sei o que Como é que eu boto? Onde é que eu boto? Ah... Aqui tem um espaço Ah... Lembrei Tinha uma fornalha aqui Vou botar aqui ó Ok Eu vou colocar o outro aqui também Olha aí Como são bonitinhos Muito fofo Beleza Então galera A minha casa aí Tá em ritmo de construção Eu vou fazer isso em offline Com certeza Mas vamos lá Na nossa... É... Na nossa impressora Vamos ver aqui Quanto é que a gente consegue Aqui de Solid 325 Pedras né Cobstone É... Eu vou conseguir 13 solid Bem Tá bom Tá bom demais É... Então vamos lá Trocar Ok Tá aqui 32 Agora a gente vai Consertar Nossa picareta Bonitinho Ok E agora galera É o seguinte É... Eu vou trocar aqui A minha espada Eu vou pegar de... Do abismo Pegar do abismo Ok Eu tenho até essa arma aqui ó Vou levar Vou levar comigo Ok Pegar essa bateria Colocar Aqui Uma mini Blaster Blaster Sei lá Uma arma laser Muito da hora E vamos lá galera A gente vai Buscar esse tirano Né O... O Tyrant E pra isso Eu tô com o meu anel Do caminho Que ele vai me guiar Até esse boss Bem Eu nem fui no computador né Mas não precisa galera Quando terminar Eu vou lá no computador Pra gente ver basicamente É... Eu já tenho noção De onde ele fica né Até porque eu já vi No computador Então vamos pra cá E aí Esse cara aqui Matar ele Caraca Velho Nossa Isso é... Mano Isso é muito assustador Caraca Velho É o Orenson de Boxing Esse jogo é muito bom Vamos lá Vamos lá pessoal Vamos lá Vamos lá Que vai dar certo Vai dar certo Ah Esses carinha aqui Não faz nem cócegas em mim Caraca Ok 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 Toma aí Aqui é o cavalo Galinha Caraca Eu sou muito doido Velho Olha as coisas que eu faço Cabeça de cavalo E o corpo de galinha Mó da hora Ah Bem Em relação a Tipo Aos vestimentos Aqui do jogo Do Orenson de Boxing Rinsed As roupas Eu já tenho Todas praticamente Pessoal Eu já tenho todas Praticamente não Eu digo praticamente É como se eu Estivesse falando Quase né Mas Eu tenho todas Na verdade Todas mesmo Bem Isso aqui não me faz cócegas Isso aqui também Muito menos Esses vermes Malditos Como já diria Vegeta A gente vai pra cá Galera A gente vai pra cá Se eu não me engano É pra cá Para as profundezas De Orenson de Boxing Rinsed Eu vou descer por aqui Bem Assim que o Anel acionar A gente já Tá ligado Que tá muito perto Então A gente desce mais um pouco Acredito que é pra cá Ah Deixa eu Encher minha vida Caraca Caraca Que tá muito bom Olha a festa aqui Tá muito boa Essa festa Eu quero participar Chega aí galera Me dá esse SP Ok Caraca hein Já já A gente chega No level 8 Facinho Aí a gente vai Pro level 9 Focar no level 9 Por quê Porque no level 9 A gente pode Conseguir Utilizar A A armadura atômica Se eu não me engano Então só pode usar ela No level 9 Que é esse level Pra você utilizar ela Olha esse cara Ele é chato Toma 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 seu otário Trouxa Vamos lá Nossa Caraca velho Ok 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 De boa Bem o anel Já acionou Ele já tá Com as partículas Então isso já mostra Que a gente tá Quase perto Do outro Boss É assim galera Quando a gente matar O Tyrant O Tyrant A gente vai ter que Matar o Imperador Imperador Finarion Se não me engano Acho que é assim galera E aí depois que a gente Matar ele Esses boys Todos esses boys Exceto o Anseite Guard Esses boys Eles vão ter uma nova Digamos É Um novo Uma nova fase Eles vão se tornar Os Os boys Sheldon Podemos dizer assim Então Possivelmente Será mais forte Eles né Porque tá muito fácil No momento Você batalhar com eles Eu confesso Que tá muito fácil Bem É claro A gente tá muito bem A gente tá num nível Muito bom A gente tem Armadoras E armas Boa pra fazer isso Então Ele tá pra cá galera Nossa sacanagem Eu morri aqui Pra esses caras Vem Caraca velho Que caos Nossa Tem dois caras Um ali ó Vou voltar por aqui Galera Caraca Caraca Nossa Véi Ok Então Eu peguei o caminho Errado Mas Tá de boa A gente vai por aqui Eu vou Entrar aqui Cara O problema É que tá muito Cheio de De Monstros Inimigos Caraca Minha Eu não posso Eu não posso Quebrar minha espada Agora não Por favor Não Caraca Preciso achar Fortaleza Deixa eu ver Descer aqui Ok Acho que pra cá Vai dar certo Eu que fiz essa Escada né Praticamente Eu que coloquei ela mesmo Ok galera Então A gente já tá bem próximo Ah Fica pra cá Tá perto Olha ele aí O cara Olha o homem aí Tá aí a fera Tá aí o monstro E agora A espada Tá quase indo pra vale Como é A gente precisa Ter uma estratégia Aqui A minha estratégia Vai ser essa Deixar assim Eu vou Quebrar isso Deixa eu matar Esses carinha Caraca Caraca Pera Nossa Nossa Ok Tudo No controle Beleza Pera aí Caraca Deixa eu fechar aqui Vocês caras Vão me atrapalhar Sai daqui Se eu pegar mais uma Lapadinha dele Eu vou morrer Pera Esse cara não pode me dar dano Não Não Sai daqui Não Sai fora Vai 19 segundos Caraca 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 velho Eu subestimei o Tyrant Eu subestimei o Tirano Eu pensei que ele era fraco Mas Pra mim ele tá sendo mais forte No momento né Acredito que o O último boss Dessa fase aqui Que eles não são Sheldon O último boss Deve ser muito forte Também Mas enfim Mas enfim Vamos lá Eu Olha ele tá distraído Opa Vacilou Vacilou Ficou distraído Se distraiu Sheldon Morreu Ah e aqui tem um baú Galera Vamos ver Opa Olha aí Temos a Espada de Solid Beleza Temos munições Flecha Opa Teleport table Seja bem vinda Pra cá Temos Bateria Munição de Shotgun Poção de Invisibilidade E ok E a gente conseguiu Aqui galera Olha Só A gente conseguiu Dois itens Do Tirano É Que é o É A bota Tirando Caraca A bota dele Interessante Ok Ah Vou deixar aí No momento E a gente conseguiu O martelo dele Ah Precisa de um De um level Né Pra Pra poder usar Então qual é o level É que é o level 9 Ah Então justo A gente precisa Chegar no Level 9 Pra utilizar Esse machado Aqui ó É um machado Né galera Praticamente Né Beleza Então Vou voltar Pra casa Certo Cheguei Enfim galera A gente conseguiu É A bota Que acredito Que Ah não A bota Não precisa De De nível Pra usar Pra recuperar Ela Um sódio Beleza Bem Vou guardar Ela É Vou guardar Também O machado Vou até Recuperar Aí logo As carinhas Brincando Gente É o seguinte Eu não vou Lá no mercador Vou deixar Pra ir No próximo Episódio Beleza Vou deixar Pra ir No próximo Episódio Vou deixar Aqui ó E também Aqui Ok E Beleza Vamos ver Aqui se a gente Conseguiu É Claro A gente conseguiu Aqui no livro De viagens Mas Desbloquear Outra conquista Né Ah não 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 tem conquista Pra matar O Tirano Se eu não me engano Ah sim Tem sim Tem sim Que é Essa daqui ó Espécie Blaster Blaster Eu acho que é assim É Só que Tipo Ela não Ela tá incompleta Por quê? Porque Eu acho Que eu preciso Adquirir Eu preciso Conseguir Essa arma Aí Né Ah Vamos aqui No Computador Ah Não Não tô vendo Nada aqui Pessoal Deixa aí nos comentários Me ajuda aí O que eu Tenho que fazer Ali Acho que eu tenho Que conseguir Aquela Aquela arma E tá aqui Tá aqui A chance De drop 50% 50% E 50% Então É bom a gente Em offline Eu vou farmar Eu vou farmar Essas Armaduras Aqui Ok Beleza Temos aqui Ai Tem um Sheldon Aqui Caraca O Sheldon Ele já vai Respawnar Nossa Velho Beleza Galera É o seguinte Vou deixando Pra fazer as outras coisas No próximo episódio Vocês viram aí Já Vai respawnar O Sheldon Tyrant O Sheldon Tirano Mas no próximo episódio A gente vai matar O último boss Que eu nem mostrei Pra vocês Mas é esse aqui O Imperator Finalion Imperador Finalion Então ele é o próximo E o último Ai assim Vai chegar a hora Da gente enfrentar Os Sheldon Boys Inclusive Essa aqui já tá Quase Respawnando Falta 20 e poucos minutos E Beleza E depois a gente vai lá No mercador Fazer essas coisas Talvez eu faça Em offline mesmo Espero que você tenha Gostado do vídeo Do episódio De mais um episódio De Horus Sandbox Enhanced E até o próximo Vídeo Falou galera Deixa o seu like Ajuda aí o canal Tchau